Aleluia 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 Jau anji soheli A birira Konum eko Lata fele Aleluia Jau anji soheli A birira Konum eko Lata fele Aleluia Jela 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 Amém. 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 A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos rode o amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Hoje, na segunda leitura de São Paulo aos Romanos, temos nossa identidade. Como devemos viver nossa vida. Como recebemos o sacramento do batismo. Renascemos ou nascemos de novo. Você lembrasse a promessa que prometemos durante nosso batismo. Renascer significa deixar o que é antigo em nós e abraçar uma nova vida. Como São Paulo está a falar. Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós mesmos como sacrifício vivo, santo agradável a Deus, como culto espiritual. Senhor, não vos confirmais com este mundo, mas transformais-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saberdas discernir segundo a bondade de Deus o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Nossa jornada de vida para ser essa perfeição da vida, como seguimos Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, o que é antigo em nós, devemos tirar de nós. Como queremos uma nova vida, devemos colocar a imagem de Deus, a imagem de Jesus em nossa vida. Vamos pensar todos os momentos do nosso pecado, como acolhemos viver nossa antiga imagem de pecado e corrupto. Vamos deixar tudo diante ao Senhor, pede em sua graça, sua misericórdia para cada um de nós e continue a viver colocando a Jesus cada momento em nossa vida. Sentindo todos os pecados em nossa vida, vamos confessar como uma família, reunidos no amor do Senhor. Confessamos os pecados em nossa vida. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, altas desumissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Confessamos os pecados em nossa vida, para Deus. Amém. 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 do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em vós é bom, e protege com solitude esta vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro de Jeremias Vós me seduziste, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Vós me dominastes e vencestes. Em todo o tempo sou objeto de escárnio. Toda a gente se ri de mim, porque sempre que falo é para gritar e proclamar. violência e ruína é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de insultos e zumbarias. Então eu disse, não voltarei a falar nele, não falarei mais em seu nome. mas havia no meu coração um fogo ardente, comprimido dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, mas não podia. Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma tem sede de vós, meu Deus A minha alma tem sede de vós, meu Deus Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vós suspiro, como terá árida sequiosa sem água. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos no santuário para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Assim, vos bendirei toda a minha vida e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares e com vozes de júbilo vos louvarei. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Porque vos tornaste o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus que vos ofereçais a vós mesmos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto espiritual. não vos conformeis não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela inovação espiritual da vossa mente para saberes discernir segundo a vontade de Deus o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Palavra do Senhor Graças a Deus Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine os olhos do nosso coração para sabermos a que esperança fomos chamados. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco é salvo e ordenou Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o São Mateus Glória a vós Senhor Amém. Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinham de ir a Jerusalém e sofrer muito de parte dos anciãos, dos princípios, dos sacerdotes e dos escribas que tinham de ser mortos e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo, Deus te livre de tal Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe, uai, é daqui, Satanás, tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro sem perder a sua vida? Que poderá dar ao homem em troca da sua vida? O filho de homem há de vir na glória do seu pai com os anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Queridos irmãos e queridas irmãs, acho que cada um de nós carrega nossa cruz, não é? Tem cruz? Não é que cruz colocamos, não é que cruz. Na vida temos cruz, não é? Sim. Temos. Um dia o paroco pediu aos paroquianos para trazer cruz para fazer uma procissão. Foi tempo de quaresma. Então o paroco estava esperando a gente chegar com cruz. Mas aparece uma mulher, não me entende, é Verônica alguma coisa? E ela chegou sem cruz, nada. Então o paroco ficou pouco, não é? Ah, irritando. Verônica, onde é esta sua cruz? Então, Verônica falou, eu chamei muitas vezes, mas ele não queria sair fora da casa. Eu chamei ele muitas vezes, mas ele não queria sair fora da casa, não é? Ok? O padre pedia uma cruz de madeira. Mas ele não queria cruz para ser aquela pessoa, não é? O marido foi cruz para aquela Verônica. Eu chamei ele muitas vezes, mas ele não queria chegar aqui. E depois durante a retirada, o pregador estava a falar, levanta a cruz, levanta as cruzes para Deus. Momento de silêncio, não é? Vamos levantar as cruzes, nossa cruz para Deus. Tenho silêncio. De repente uma coisa caiu. Todo mundo vira para ver o que está. O homem estava tentando levantar sua esposa para cima, então caiu. Uma vez, não é? Cruz, não é? Cada um tem sua própria cruz. Na família, a esposa é cruz para o marido. Marido é cruz para a esposa. Crianças são cruzes para pais, não é? E de familiares, cruz para vizinhos, não é? Não é cruz. Aquele que incomoda a mim é cruz para mim. Não é verdade? Não é? Aquele que incomoda a mim é cruz para mim. Então, na primeira leitura temos um acontecimento, choro de profeta Jeremias. É muito interessante. Acho que cada um de nós deve ler de mais vezes para entender esse aspecto de choro de profeta Jeremias. Como Deus chamou Jeremias. Jeremias falou, por favor, deixa-me. Eu não quero tornar uma profeta. Por favor, deixa-me. Eu, um pequeno rapaz, deixa-me. Então, Deus falou, não, não. Não deixarei. Eu chamei. Um dia, antes de você nascer, você está nomeado como profeta para todo mundo. Você deve seguir, você deve tornar uma profeta. Então, tanto alegria ele aceitou como um profeta de Deus. Mas, hoje, a leitura fala da sua situação. Ele está chorando, falando palavras duras. O que ele assustou? Você está, vos me sedustistas. Senhor, e eu deixei-me seduzir. Seduzir é sempre para falar quando o homem está no outro dia, né? Seduzir. Prometa muitas coisas. O homem está a falar como uma menina. É, você, venha comigo. Tarei para você uma casa grande. Ter um, né? Retor de terrena. Comida bastante. Não preocupa. Tudo será bom para ti. Só, seguido. Então, pobre, aquela menina ou mulher chegou, aquele homem. Encontra um dia, não tem casa, não tem terra, não tem comida. Tudo, tudo. Yeah. Todo o que o homem se promete, não existe nada. Esse, falamos, é processo de seduzir. Deus falou muitas coisas para Jeremias, aquele pequeno. Mas, ele realizou tudo o que falou, não foi bom. O que está realizando na sua vida, não é bom. Ele começou a gritar, a chorar. Já, você me seduziste, senhora, e eu deixei me seduzir. Você me dominaste e venceste. E, todo o tempo, seu objeto de escárnio. Ele tornou-se, já me tornou-se uma pessoa de escárnio para todo mundo. Toda a gente se ri de mim, porque sempre que falo, e para gritar e proclamar violência e ruína. Deus fala, vai até a cidade, é gritar violência e ruína. Como você está? Alguém chegou, sua casa está a gritar, ou nossa casa está a gritar, vai ter violência e ruína. Você não fica com paz, né? Você é... Como a cidade está tranquila, tranquila com pecado, qualquer coisa. Deus está a ver o que vai acontecer na cidade, depois de algum tempo. Deus está a pedir, Járnia, vai àquela cidade, proclama a ruína e ruíncia. Então, como ele proclamou a ruíncia e a ruína, todo mundo começa a ir. Quando você chegou? Você é profeta de quem? Para proclamar a ruíncia e a ruína aqui? Todo mundo odiava. Ele falou, já, não voltarei a falar nele, não falarei mais em seu nome. Ele decidiu, basta para mim, ficar um profeta. Eu não quero ficar mais um profeta para ti, Senhor. Deixa-me livre, estou bem cansado. Esse choro de profeta de Arameas. Foi chamado pelo Deus como uma criança. Um rapaz, ele estava sofretado na sua vida, mas ele decidiu, não falarei mais em nome de Deus. Acabou, mas o que foi o problema? Mas havia no meu coração o fogo ardendo, com brindo dentro dos meus ossos. Então, procurava contê-lo, mas não podia. Como ele recebeu a palavra de Deus na sua vida, ele não conseguiu parar a pregar a palavra de Deus. Ele começou a queimar dentro dele. Então, sabemos que, como a vida de Arameas, continuando com sua pregação, continuando a anunciar a bondade de Deus de rações. A cidade, depois da cidade, é a experiência do profeta de Arameas, que Deus chamou, ungiu, nomeou, como é profeta. No segundo leitor também, já refletimos juntos. Não podemos confirmar nossa vida com esse mundo. Devemos transformar. O que estamos a ouvir, é onde nós? Não podemos confirmar nossa vida com esse mundo. Devemos transformar nossa vida. Mais um exemplo, o que podemos ver? Como Jesus está pronto para ir a Jerusalém. Ele começou a falar sobre o seu sofrimento, morte, paixão, ressurreição de tudo. Começou, filho de homem, vai sofrer. Ele começou a profetizar o que vai acontecer no Jerusalém. Então, o que foi a resposta de Pedro? Já sabemos que Deus te livra de tal Senhor. Isso não há de acontecer. Mesmo Pedro, semana passada, já ouvimos que confesseu. Jesus perguntou, o que você fala? O que sou? Então, Pedro mesmo falou, você... Você? O que foi a resposta de Pedro? Jesus falou com, o que você fala sobre mim? O que sou? Pedro mesmo falou, não é? O que ele respondeu? Você é Messias? Filho de Deus vivo. Não é morto, filho de Deus vivo, não é? Aquele que, semana passada, pronunciou, testemunho, declarou, você é filho de Deus vivo. Onde está a falar? Não acontece essa coisa. Vai, 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 vai. Onde foi esse acontecimento? Se muitas vezes temos conhecimento, mas não acreditamos naquele acontecimento, não é? É problema, não é? É como já falamos. Temos muitos conhecimentos, mas nunca acreditamos sobre aqueles conhecimentos. Aqui também, Jesus falou, diretamente, aquele dia, Jesus falou, não foi carne, mas Deus mesmo revelou para ti esses mistérios, não é? Hoje mesmo disse, vai te daqui Satanás. Não demorou muito tempo, não é? Não demorou muito tempo para ouvir, vai te daqui Satanás. tu és para mim uma ocasião de escândalo pois não tens em vista as coisas de Deus mas dos homens é problema é esse problema como temos sofrimentos nossa razão tornasse como é? paz e amor ou outra matada de dor como temos dificuldade Deus Deus estou dificuldade agora queremos resposta rápida como temos pedro tomamos paz e amor para rápido tudo está bem a razão é mais viva quando eu tenho resposta rapidamente tenho dor de corpo vamos tomar um medicamento para matar aquele dor temos dor de cabeça vamos ter uma coisa está livre a razão é assim quando eu tenho dificuldade estou aqui diante do Senhor Senhor tenho dificuldade ele me ama de dificuldade não Jesus nunca rezou papai tira de mim essa vida de sofrimento ele rezou ainda ele entrou falando não é minha bondade é sua bondade será feita Jesus nunca queria fugir dos seus sofrimentos mas ele permaneceu com fé então aqui Jesus fala claramente mais uma coisa é alguém quiser seguir mim renuncie a si mesmo renuncie a si mesmo uma palavra Jesus repita muitas vezes renuncie a si mesmo Jesus renuncie a glória do céu como filho de Deus ele foi servido pelos anjos e acanjos no céu ele tem a segurança do papai no céu ele tem a alegria do céu ele renuncia tudo tudo para nós para ficar conosco para encarnar e fazer sua morada conosco ele renuncia toda a alegria toda a alegria do céu é o primeiro aspecto de renunciar a si mesmo e também tome a sua cruz cada um de nós tem cruz para mim talvez meu irmão é cruz talvez minha irmã é cruz talvez minha família é cruz talvez a situação da família é cruz talvez o que sofrimento para mim meus amigos é uma cruz para mim vamos tomar elas para Deus é isso o que é cruz para mim hoje vamos tomar elas para Deus e seguir esse amém pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la mas quem perder a sua vida por minha causa há de encontrarla é verdade como se andamos bem perto de fogo sentimos calor não é? é frio eu não sei como se se você está a seguir Jesus queridos e queridas você tem que ser na natureza de Jesus é verdade porque como se anda bem perto de fogo como se está a sentir calor não é? mesma maneira como se está a seguir Jesus tem que refletir a vida de mestre em nossa vida vida de mestre significa os sofrimentos e reagem ao calvário de Jesus deve realizar cada momento de nossa vida como uma religiosa como religioso não que estou dormindo numa cama de flores e acabando minha vida não é esperar o ancho se serve assim para continuar minha vida de cama de uma cama de flores não sei também devemos testemunhar devemos provar esse aspecto do sofrimento não é? permite-nos viver esse mundo como provando cada momento nós pertencemos para Deus esse é nosso chamamento então queridos irmãos e irmãs vamos também esperar a receber a recompensa do Senhor como chegamos ao fim da nossa vida como Jesus falou claramente vamos receber a recompensa para nossa vida como estamos testemunhar nossa vida vivendo ou copiando a vida de Jesus em nossa vida vamos também declarar vamos também testemunhar como somos verdadeiros seguidores do Senhor em nome do Pai Filho e Espírito Santo Amém creio eu sou Deus Pai Pai Todo-Poderoso que é todo o sangue da terra de todas as coisas e civis e invisíveis creio em nosso Senhor Jesus Cristo Filho e Menino de Deus Nascido Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro Gerado não criado como substância ao Pai porém todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no Senhor da Luz em Maria e exibis homem também por nós foi crucificado sobre os despedidos para descer e foi sepultado para esse só o terceiro dia conforme as escrituras subiu aos céus onde está sentado ao direito do Pai de novo a vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que é da vida e procede do Pai e do Filho e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas que na igreja uma santa católica e apostólica proporciona um sobatismo para amém todos os pecados e explorar a resenção dos mortos e a vida do mundo a vir irmãs e irmãos supliquemos ao Senhor que inspire as nossas razões e nos faça sentir sede de Deus como teras e que os sem água pedimos com fé ouve-nos Senhor ouve-nos Senhor para que os bispos presbíteros e diáconos busquem apenas no Senhor a sua glória e não se envergonhem da cruz do Senhor oremos irmãos ouvindo o Senhor para que os chefes dos povos e nações respeitem a dignidade de toda a pessoa humana rica ou pobre honrada ou desconhecida oremos irmãos ouvindo o Senhor para que os fiéis não se conformem com este mundo mas se deixem transformar pelo Espírito e descubram o que é perfeito e lhe agrada oremos irmãos ouvindo o Senhor para que os monges os religiosos e as religiosas sejam como os profetas de Israel que se deixaram seduzir pelo Senhor oremos irmãos ouvindo o Senhor para que os membros da nossa comunidade religiosa tenham sede de Deus e da palavra e encontrem no Senhor o seu refúgio oremos irmãos ouvindo o Senhor Deus Deus nosso Pai que pela palavra de Deus nos convidais a segui-lo e iluminai o nosso olhar para que fazendo agora a vossa bondade sejamos recebidos um dia na glória eterna por Deus Cristo nosso Senhor amém Amém Amém. 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 Convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do mundo. Com ações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Então, dar-vos graça sempre e em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele a vossa palavra, por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Rendor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa bondade e adquirir para vós um povo santo, estendei os braços e morei na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os santos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando no nosso voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, Ele está aqui, Ele está aqui, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, Ele está aqui, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, Ele está aqui, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, Ele está aqui, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. Lembrai-se, o Senhor é santo, eu posso seguir. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, eu posso seguir. e deixe o príncipe do mundo viver na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra, toda glória agora e para sempre Amém 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 Eu não sou divino de quem entrege minha morada, mas fizemos a palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo guarda nos para a vida eterna. Amém. 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 Com é grande, Senhor, a Vossa bondade para aquele que vos serve. Porém, amor, Senhor, que nos alimentastes com o pau da mesa celestia, Fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos com, servir-vos nos nossos irmãos. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, vos abençoe com a sua misericórdia e iluminei a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Amém. Deus faz descrever em nossas almas o espírito de fé e vos tornei perseverantes na prática das boas obras. Amém. A luz do Senhor dirige aos nossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.